O que é o planeta Terra? Através de todas as modificações planetárias que vêm ocorrendo e que vão ocorrer ainda, é claro que a condição vibratória do planeta está mudando, sofrendo fortes transformações e é interessante que a nossa energia pessoal também está mudando, ou seja, nós estamos limpando a nossa alma, abrindo espaço para os novos conhecimentos que estão para chegar. Sendo assim, diversas missões planetárias foram destinadas para a mudança do planeta Terra e do homem terreno em diversas áreas da sua constituição. Portanto, o ser terreno, nós, vamos sofrer muitas mudanças, de repente na nossa forma física, por consequência das vibrações novas que estão acontecendo, que farão parte agora da Terra. Nós vamos nos tornar mais leves, mais rarefeitos os nossos corpos. O nosso corpo físico será mais belo, sem pelos, mais guios e torneados. Os nossos órgãos serão mais leves e capazes de suportar um consumo alimentício mais natural, sem tantas necessidades de nutri-lo por meio de alimentos industrializados e de animais. Com certeza ocorrerá um equilíbrio entre a vida material e a vida fluídica, ocorrendo assim a elevação dos padrões vibracionais de todos nós seres humanos. Com certeza modificando a maneira de viver na Terra, muitos, muitos seres vão retornar àqueles afazeres simples, aqueles afazeres básicos de plantar, de colher, para sustentar a sua saúde física. Sabe aqueles trabalhos manuais, as artes, as culturas, enfim, vão ser hiper-supervalorizadas. Por quê? Porque tudo isso traz um bem-estar para o ser humano. Realmente vai diminuir bastante a exploração humana, aqueles dos preconceitos, das diferenças sociais e de toda e qualquer situação que se submeta à vida escrava ou de sacrifício, tornando tudo mais tecnológico e prático para aquilo que condiz ao patamar da quinta dimensão. Mais simples, mais simples, mais belo, onde a gente vai poder lidar mais com o nosso coração. Minha gente, a alma alcançará realmente o seu espaço, na verdade, que a torna ativa e construtiva, uma nova morada para todo mundo, de uma forma única no planeta. Portanto, vamos nos permitir mais para a nossa autotransformação que chega agora com todo vapor. É que cada um possa mergulhar a si mesmo e realmente colocar para fora o seu melhor. É interessante, esse tempo todo eu estava perguntando para o espirituário, mas como assim, né? Porque nós temos algumas características, né? Então, nós temos que conduzir essas características, nós temos que conduzir o nosso emocional para o melhor. É, sempre a resposta tem que ser sempre no melhor. Fique com o Divino. Namastê, a gente agradece a equipe do Divino, o povo de Órion e os amigos de espaço por tanto ensinamento. Tchau, minha gente. Obrigado. Tchau, minha gente.